Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Imagina, você tá no primeiro ano do ensino médio, quer voltar pro quinto ano, que você não sabe o que é dígrafo, me poupe, né? Vou dar uma dica pra você que vale ouro. Não precisa voltar de série. Basta você ser uma pessoa curiosa e queira pesquisar. Ah, mas como que eu vou fazer isso, Ana? Gente, você tá com a faca e o queijo na mão nos dias de hoje. Você vai lá no YouTube e coloca assim, aula sobre dígrafo. O que é dígrafo? Qualquer coisa nesse sentido. Lá vai aparecer umas 30 aulas sobre dígrafo, vários professores explicando o que é isso, como aplicar, o que fazer. Assistiu e entendeu, vida que segue. Qualquer dúvida que você tenha, vá lá, vai no YouTube, assiste uma aula e aprende sozinho. Acabou. Não precisa voltar a série. Nada disso. Começa a pesquisar.